E aí Nix Nation, o que a gente vai falar desse draft da NBA 2022? Realmente foi uma tremenda decepção, foi uma decepção muito grande para mim e para muitos que acompanharam, pelo menos aqui no Brasil. Ainda não conversei com o pessoal nos Estados Unidos, nem vi muito sobre isso lá. Acabei de sair agora há pouco de uma live com a Gault BR e o Rolando na live simultânea da divulgação do draft. E sinceramente eu estou pensando assim, se o Leon Rose não tem um plano para realmente mostrar o que fez hoje, vai valer a pena, é realmente uma coisa grave que aconteceu hoje no draft. Nós tínhamos uma PIC11 garantida ali, tudo bem certinho. A gente pegaria o francês, o jogador ali no draft, mas pegaria pelo menos um jogador que estava até aqui com um hype legal, que estava vindo de bons combines, etc. e evoluiu no draft. E tanto que foi a PIC11, para a minha surpresa, sendo sincero. E o NYX resolveu negociar com o OKC Thunder, pegando três PICs com o OKC Thunder. Pensando no futuro e meio que aparentando a resposta que a gente sempre fala, que isso demonstra que o NYX não quer trabalhar jovens valores, que quer pegar jogadores já experientes e trazer para o elenco. Discordo totalmente, uma coisa que eu admiro no Golden State Warriors, é essa questão de trabalhar jovens valores, jovens talentos. E desenvolver esses jovens. O NYX tem pressa, o NYX tem essa coisa que dá no que dá. E eu, sinceramente, não estou confiando muito na decisão que o front office pensou. Porque o que acontece? Depois que a gente trocou essa PIC, teve a negociação com o Detroit Pistons, envolvendo o Kemba Walker, que vai querer dar buyout, que ele envia um cap pequeno, de 8 milhões, e também passar Jalen Duren numa... Cara, estou confuso até agora, para ser sincero, que daí ele verificou com o Charlotte Hornets para passar para o Detroit. O Detroit conseguiu Jalen Duren, que é um tremendo jogador, e o Ivey. O Detroit Pistons, cara, é o tipo do time que daqui a um tempo, velho, vai ser um timeaço. Podem anotar. E o NYX, não, né? Porque o NYX fica uma grande incógnita, né? Um ponto de interrogação, saber o que vai acontecer. Porque, diante disso, a gente mostra claramente que está fazendo uma ação para abrir espaço no cap, para tomar alguma... algo mais ousado na off-season, né? Que aí tem todos aqueles rumores. Karin Irving, que eu sou contra, mas devido às circunstâncias, se for para vir, pelo menos um talento que venha, né? Mas eu não gosto dele. Enfim, minha opinião pessoal. Tem também Jalen Brunson, né? Que é um contrato alto, e o NYX parece que está gostando, né? De assumir com jogadores que a gente não sabe se vai ser de mediano a maior. Entende? Então é complicado, né? Tem o Malcolm Brogdon, tem outros jogadores, mas eu acho complicado, cara, demais o que o NYX fez hoje. Arriscou demais. E depois draftou, ainda não estou me acostumando, né? Com o jogador de Duck, que não foi nem o AJ Griffin e nem o Mark Williams. Que seriam dois jogadores que, na minha opinião, iam ser muito bons para o NYX. E a pique 42, a gente acabou draftando o Trevor Kills, né? Um ala da equipe de Duck, né? Que vai se juntar, ou não, não sei o que o NYX vai fazer, com o New York NYX. E aí, ficou toda aquela indignação, né? Minha e de vários torcedores pelo Brasil e pelo mundo, né? Do New York NYX. O que será que vai acontecer, pessoal? Eu, sinceramente, estou fazendo esse vídeo quase em seguida da live, né? Depois de qualquer coisa, até faço um vídeo mais completinho, mas resolvi fazer aí para o que aconteceu hoje no draft. Queria saber a opinião de vocês, né? Que com certeza não é boa, imagino, na maioria dos casos. Desabafem aí nos comentários, falem aí o que vocês pensam, o que vocês acham disso. Que eu acho uma tática muito, muito, muito ousada. Que se der um BO, cara, a gente vai ter... Eu não concordo com a tática, tá? Eu não concordo, acho que a gente podia ter pego um jogador no mínimo razoável aí para se juntar ao elenco. NYX não quis. E aí vai estar a situação, galera. Então, enfim, é isso, né? Depois, qualquer coisa, eu faço um vídeo mais específico aí sobre o Trevor, né? E falem aí, galera. Desabafa. Que eu realmente estou aqui cumprindo o papel aí de passar a informação para vocês, né? E vamos conversando. Vou ver se eu faço o possível aí para chamar pessoas de lá dos Estados Unidos aí para passar um pouquinho como é que está a situação lá nos Estados Unidos. E aí, pessoal, mais algo que não se pode deixar de falar, né? Desse draft. Se tem uma coisa boa para a gente falar desse draft. Foi Gui Santos, pessoal. Gui Santos, do Brasil, foi draftado, né? E pelo Golden State Warriors, atual campeão. O time que gosta de desenvolver jovens talentos. Então, fiquei muito feliz pelo Brasil, né? Ter conseguido isso, né? Com esse jogador. Até a live de hoje a gente fez com o Rolando, né? Que foi o primeiro brasileiro na NBA. Acredito que deu sorte a vinda do Rolando aí na live. E temos mais um brasileiro, galera. Foi na PIC, se me corrijam aí que eu estou morrendo de sono, na PIC 55. E é Gui Santos, do Brasil, né? Se junta aí na NBA para ser o primeiro. Mais um brasileiro jogando, né? E no Golden State Warriors tem o Leandrinho, né? O time atual campeão, o Stephen Curry. Cara, vai ser muito legal ir para o Gui Santos aí. Aqui eu deixo meus parabéns aí publicamente, né? A você, Gui Santos, pela conquista, cara. Parabéns de verdade pela conquista. E espero aí que se tenha um futuro brilhante aí no Golden State Warriors. Beleza? Enfim, seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que pelo menos essa questão do Gui Santos aí salva como brasileiros nesse draft. E é isso, pessoal. Deixem os comentários e apoiem esse projeto. um abraço, pessoal. E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo, que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também, sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! I'm a Nickfan, I gotta stay true, yes I do, are you down with the orange and the blue? I'm a Nickfan, I'm a Nickfan, I'm down with the orange and the blue. I'm a Nickfan, I gotta stay true,